Música Obrigado meu querido presidente Pela água que o senhor mandou pra gente O nordeste feliz está contente Obrigado meu querido presidente Mostrando aqui pra você a nossa região aqui Nosso sertão, nosso Ceará E está aqui uma riqueza Uma riqueza pura E aqui nós vemos As pessoas aqui Abaixo, tomando banho E está aqui uma maravilha pessoal Uma maravilha mesmo aqui Lá em cima ali fica O Jamacaru O Jamacaru fica ali em cima Que é distrito aqui de Missão Velha, Ceará Tá bom? Fica o Jamacaru Né? É show de bola pessoal Show de bola mesmo aqui ó Você vê aqui O pessoal aqui subindo né? Que já vai Embora E aqui embaixo Aqui abaixo você vê Ainda tem aqui Mais pessoas ali Tá bom? Olha aqui pessoal Como está bonito aqui A gente não se cansa de ouvir O som das águas Só lembrando a você Que água é vida Onde tem água tem vida E nós vê aqui a alegria A felicidade Do povo nordestino Com as águas Da transposição Tá bom? E quero Já encerrar esse vídeo com vocês Aqui ó Você vê as águas Descendo aqui Para o açude Do castanhão Que fica o maior Açude Aqui Do estado Do Ceará A receber as águas Do velho Chico É Sempre você me pede Pra mim dizer A data do vídeo Hoje é dia 26 Do 2 De 2022 Eu estou aqui No riacho seco Que eu não sei Se pode ser chamado assim Porque aqui nós vê Bastante água Descendo Para o açude Do castanhão Trazendo pra você Essas imagens Hoje Pra mim deixar no canal Lourinho Aventuras Tá bom? E quero Já encerrar Esse vídeo com vocês Vocês vêem aqui As águas Descendo aqui ó A todo vapor Que vai Para o açude Do castanhão É show de bola Show de bola Pessoal Até mais Fiquem todos com Deus Fica com essas Lindas imagens Das águas Descendo Para o riacho seco Show de bola Acompanhe o vídeo Obrigado meu querido presidente Pela água que o senhor Mandou pra gente O nordeste feliz Está contente Obrigado meu querido presidente Obrigado meu querido presidente Pela água que o senhor Mandou pra gente O nordeste feliz Está contente Obrigado meu querido presidente